Neste mês de julho, a Secretaria Municipal de Obras e responsável pelo transporte escolar no município de Patrocínio realizou a vistoria em todos os veículos que fazem o transporte escolar quando passaram pela equipe de vistoriadores, coves, vans e ônibus do serviço que é terceirizado pela Prefeitura Municipal. De acordo com o secretário Elton Rodrigues Borges, todos os veículos vistoriados foram aprovados. É Renato, nós como é de praxe todos os anos, nós fazemos a vistoria janeiro e julho. Esse mês nós fizemos todas as vistorias de todos os veículos que transportam alunos pelo município. É um ônibus, vans e convos. A empresa é uma empresa qualificada, é uma empresa de fora. Todos os veículos foram passados na primeira vistoria. Alguns tiveram que ir na oficina para alguns reparos. retornar ainda essa semana. Infelizmente, todos os veículos vão estar aprovados. E todos aqueles aprovados com certificado, dando esse atestado ao município que os veículos estejam em condições ideais para o transporte de alunos, estarão aptos a voltar nas aulas em início de agosto. A gente fica feliz com isso. Houve uma compressão muito grande dos prestadores de serviço de transporte escolar. E tenho certeza que essa parceria, como nos anos anteriores, só tem que trazer tranquilidade e segurança a todos os alunos que usam o transporte escolar oferecido pelo município. Já teve alguma comunicação de alteração de linha ou ampliação para o semestre ou não? Não, não. Todas as linhas vão ser mantidas. Não houve nem rescisão de contrato, nem acréscimo de linha. É normal isso. Geralmente, o grande transtorno que a gente tem é início do ano. No meiazo do ano houve uma normalidade e a gente espera realmente que esse até dezembro corra normalmente o transporte escolar e a gente possa atender de melhor maneira possível todos os alunos que são atendidos pelo transporte escolar do município. Repórter Renato Oliveira. Repórter Renato Oliveira. Obrigado.